Olá, meus amigos, tenham todos uma ótima noite, estamos começando mais uma transmissão ao vivo, compromisso nosso com a transparência, que nós já cumprimos há quase seis anos, aliás, seis anos, porque nós iniciamos em junho de 2016 e fielmente, todas as quintas-feiras, nós estamos ao vivo, falando do nosso trabalho, respondendo perguntas, ouvindo as suas reclamações, é o verdadeiro diálogo, este canal que nós criamos com a população de São Bernardo, pela qual eu tenho um enorme orgulho de ser prefeito. Hoje, conforme anunciado, daqui a alguns minutinhos, nós teremos um convidado extremamente importante e especial, que é o novo governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia. Eu o convidei, o Rodrigo é governador de São Paulo há pouco mais de 90 dias, tem feito um trabalho importante e é muito bom. Da mesma forma que vocês questionam o prefeito, que vocês tiram as dúvidas, que vocês têm esta interação com o prefeito de São Bernardo, vocês terão a oportunidade hoje de ter esta interação com o novo governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia. Logo, quando ele entrar, eu vou falar rapidamente sobre a sua biografia, sobre a sua história, vamos falar um pouquinho do que ele tem feito por São Bernardo do Campo e você vai ter a oportunidade de fazer perguntas, é isso mesmo. Hoje, eu vou reproduzir as perguntas de vocês para o nosso novo governador. Enquanto o pessoal vai conectando, como fazemos todas as semanas, eu queria rapidamente atualizar vocês sobre os nossos números. Primeiramente, os números da vacina, já superamos aí um volume enorme de pessoas que já foram vacinadas. Nós aplicamos 2.175.000 doses de vacina em São Bernardo. Isso na primeira vacina, na D1, na D2, D3, D4 e também a dose única, que era a vacina da Janssen. Eu vou falar hoje sobre a grade de vacinação. O governador Rodrigo Garcia vai falar sobre a vacina de 3 a 5 anos para crianças. Ontem ele tomou uma decisão importante e nós vamos aproveitar e perguntar para ele. Lembrando que nós vacinamos em todas as UBSs da nossa cidade, sem necessidade de prévio agendamento. É isso mesmo. Você que está na fase de tomar a sua terceira dose, a sua quarta dose, é muito simples. Você vai rapidamente em uma UBS. Muitas das nossas UBSs funcionam até as 21 horas para vacina. Atendimento normal, elas vão até as 22 horas. Leva o seu comprovante de vacinação e simples, rapidamente você toma a sua vacina. Tem um pouquinho de congestionamento hoje, porque tem muita gente entrando simultâneo, mas tenha paciência que rapidamente você já entra aí nesse circuito, tá certo? Então é muito simples você fazer aí a sua habilitação. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, você pode acompanhar aqui pelo Instagram. Daqui uns minutinhos, o governador Rodrigo Garcia já está chamando aqui. Vamos lá? Opa! Vamos lá aqui, ó. Vamos entrar. O pessoal vai ter que refazer o convite, ó. Entra lá com a equipe técnica que eles vão refazer o convite rapidamente para a gente recepcionar aqui o nosso governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia. Aliás, o pessoal que eu tenho uma estima muito grande por ele. E aqui, ó. Fizeram uma... Está o convite aí, já? Vamos lá, galera. É isso aí, pessoal. Ele está em um ponto, nós não estamos na mesma sala. Então, enquanto o Rodrigo está aí, a equipe está chamando para ele entrar aqui ao vivo conosco, a gente vai atualizando. Enquanto isso, eu queria falar das nossas ações, enquanto eles estão entrando aí. Olha, esta noite, nós iniciamos o recapiamento da Freigaspar, uma via que estava bastante degradada. A Sabesp havia feito duas intervenções importantes, tanto no que tange a rede de esgoto, quanto a rede de água. E esta noite, nós recapiamos. Dez dias estará totalmente ao programa Asfalto Novo, chegando também na Freigaspar, que é uma ligação muito importante de toda a região do Assunção, do Alvarenga, com o centro de São Bernardo do Campo. Então, uma obra importante. Também autorizamos a revitalização completa com a Chacra Silvestre, uma parceria entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a rede de supermercados, bem barata. A partir de janeiro aqui, no Insta, a galera do Insta vai poder participar com o governador e o pessoal do Face. Vamos arrumar isso aí para estar... As duas vezes. Já estamos aqui. A galera do Insta vai poder participar com o governador e o pessoal do Face. Vamos arrumar isso aí. Vai entrando o convite. Governador, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Nós que já tivemos uma agenda hoje no interior de São Paulo, agora estamos aqui juntos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, ao mesmo tempo, você aceitar este convite de participar desta live. Isso é um compromisso, Rodrigo. Eu fiz em 2016 com a população de São Bernardo, de semanalmente tornar público o nosso mandato, ouvir a população, enfim, ter uma conexão direta. Antes de poder passar pelo ouvir, eu queria falar rapidamente. Eu fui deputado estadual com o Rodrigo Garcia. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa, depois tornou-se deputado federal, presidiu as mais importantes comissões na Câmara dos Deputados. Rodrigo também foi secretário da Habitação, trabalhou na Secretaria da Agricultura, foi secretário da Assistência Social e também secretário de governo. vice-governador e agora governador do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, é um privilégio poder receber. Eu e o Rodrigo temos a mesma idade, somos em 1974 e ambos gostam de carros antigos. Ele tem um Fusca maravilhoso e eu tenho uma Kombi caindo aos pedaços, né? Nas horas vagas, quando sobra tempo, a gente pega a família. Rodrigo, boa noite. Seja bem-vindo à nossa live. Olha, boa noite, Orlando Morando, nosso prefeito de São Bernardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. É um prazer poder, nessa quinta-feira à noite, poder compartilhar a sua live, Orlando, para contar um pouco das nossas ações em conjunto com São Bernardo, para contar um pouco a nossa história de vida. Você aqui lembrou de momentos aí da minha vida pública que até eu já tinha esquecido. Então, nós temos uma longa história de vida juntos, dedicada à vida pública e com muita alegria hoje, a responsabilidade que eu tenho de governar São Paulo, ao lado de homens e mulheres que me ajudam nessa tarefa e ao lado de prefeitos como você, que fazem a política pública chegar na ponta da linha. Então, é um prazer poder falar com todos que estão nos acompanhando nessa noite de quinta-feira, na live do nosso prefeito, Orlando Morando. Rodrigo, a nossa dinâmica aqui é sempre falar um pouco do nosso trabalho, naturalmente que eu falo sempre em São Bernardo. E hoje nós vamos mudar um pouco a pauta, aproveitando esse momento ímpar de a sua participação aqui na nossa live. Primeiro, falar um pouco do que você tem feito como governador. Nós fizemos convênio com o governo de São Paulo, através de você, com o programa a Casa Paulista, uma conquista importante. Na sua gestão, nesses últimos quatro anos, nós inauguramos o COI, que é o primeiro centro único, onde as polícias estão integradas em São Bernardo dos Campos, polícia civil, polícia militar e também investimentos na área social. Dois comprados foram inaugurados ao longo dessa sua gestão. Eu queria começar exatamente perguntando sobre o bom prato. Você aumentou os investimentos e o Estado de São Paulo recebeu quantos bons pratos, Rodrigo? Nesses últimos três anos e meio. São Bernardo foi um bom exemplo, teve dois. Isso é em todo o Estado de São Paulo? E o Estado de São Paulo recebeu quantos bons pratos, Rodrigo? Nesses últimos três anos e meio. São Bernardo foi um bom exemplo, teve dois. Isso é em todo o Estado de São Paulo? Em todo o Estado, Orlando. Em São Bernardo, eu estive com você recentemente, ao lado da deputada Carla Morana, entregando o segundo restaurante popular. Além de novos restaurantes físicos, nós conseguimos criar o Bom Prato Móvel, onde a gente aproveita as cozinhas do restaurante Bom Prato para servir marmita na comunidade do entorno do restaurante. Nós estamos hoje com mais de nove Bom Pratos em obras nesse momento, em vários municípios, para que a gente possa atender a população. O Bom Prato, Orlando, é o pronto-socorro da fome. Você sabe, assim como eu, como é importante você ter acesso à comida de qualidade, a chamada segurança alimentar. Almoço a um real, café da manhã a 50 centavos. E nesse momento de retomada econômica, a gente percebe que muitas vezes o emprego está num bom desenvolvimento, mas a desigualdade social cresceu muito. E nós precisamos estar atentos para apoiar a população mais carente. E o Bom Prato é um grande programa social, comida de qualidade. Temos duas unidades já em São Bernardo, graças à parceria com você. E não tenho dúvida que é um grande programa social que nós estamos expandindo para todo o estado de São Paulo. Aliás, Diadema está recebendo uma unidade, a cidade de Mauá, mais uma nova unidade. E também a cidade de Sertandé. Então, o que deixa claro que é um programa de força e ampliação do estado de São Paulo. Rodrigo, todos nós, moradores do grande ABC, em São Bernardo e não é diferente, sofreu muito durante décadas com os problemas das encheitas. Muito foi feito, mas um gargalo ficou estrangulado durante muitos anos. E era uma longa briga, que o problema era do ABC, mas, na prática, o piscinão precisaria ser feito na cidade de São Paulo. Gostaria que você pudesse falar sobre as obras do piscinão Jabuticabal, que, aliás, você iniciou entre o Natal e o Réveillon do ano de 2021 para 2022. E iniciei ao seu lado e ao lado dos prefeitos da região, né, Orlando? Você sabe o quanto essa obra era esperada para a região de todo o ABC, para que a gente possa resolver de maneira definitiva os alagamentos que nós tínhamos ali. O piscinão Jabuticabal é o maior piscinão que nós temos no Brasil, em termos de reservação de águas e chuvas. E eu não tenho dúvida que nós vamos viver um novo momento com a conclusão das obras do piscinão Jabuticabal. Levou dois anos para que a gente pudesse conseguir avançar nessa obra, mas, finalmente, ela começou e agora está em lá. Ela se soma a várias outras obras, Orlando, que você tem feito em São Bernardo, em parceria também com o Estado de São Paulo, para que a gente possa resolver definitivamente a questão de drenagem do nosso ABC. Rodrigo, eu vou pedir aqui só para fazer um comentário. Infelizmente, nós conseguimos conectar pelo Instagram, mas nós estamos com um público enorme aqui pelo Facebook. Pedir para vocês um pouquinho mais de paciência. Nós estamos tentando, como nós estamos em pontos distantes. Eu sei que todos gostariam do Facebook, de estar acompanhando. A galera está tentando aqui ainda. É que a tecnologia nem sempre funciona como nós gostaríamos. Então, o pessoal da equipe técnica que está trabalhando ainda, para ver se a gente consegue conectar com o Facebook, para que todos possam nos acompanhar. É o que a gente faz toda semana nas duas redes, mas acho que está com uma desconexão. Nós estamos com boa internet aqui. Enfim, de toda forma, o pessoal está ouvindo um pouco aqui do que nós estamos falando. Olha, eu queria começar a fazer as perguntas, que é essa interação que a gente faz. Então, tem pergunta aí para o Rodrigo já? Por favor, separem para mim rapidamente. Lembrando que o tempo nosso é bem curto. Meia hora parece muito, mas é pouco. Vamos lá, então, aqui. Pergunta que vem exatamente do Instagram. Lê.andro. Boa noite, prefeito e governador. E a segurança pública? Rodrigo, essa é uma pergunta recorrente. Você sabe melhor do que ninguém. É um desafio que se busca superar todos os dias. Por mais que se faça, a sociedade não sente a segurança pela qual ela gostaria. Nós não vivemos no mundo da fantasia. Você é um governador que vive dentro da realidade, com o pé no chão, nas ruas. E seguramente houve isso também. O que pode se esperar? Além dos fortes investimentos no combate, no aprimoramento, no aumento do efetivo, o que a gente pode ter de perspectiva futura para ter uma sensação de segurança melhor para toda a nossa população? E aí, acho que essa pergunta... Orlando, nós estamos numa guerra permanente de combate ao crime. A segurança pública é algo mais importante que nós temos ao lado da saúde e emergencial para a nossa população. Eu, desde quando assumi, tomei várias ações, várias atitudes para melhorar a segurança pública de São Paulo. Como, por exemplo, a criação da Operação Sufoco, que começou em maio e ela já dá resultados hoje na diminuição de furtos e roubos. Como, por exemplo, a contratação de mais policiais, a contratação de agentes penitenciários. Essa semana, Orlando, conseguimos finalmente fazer com que a Defensoria Pública dê assistência gratuita aos policiais do nosso estado de São Paulo, defendendo os policiais em relação aos seus processos. Muitas vezes os policiais precisavam de recursos do próprio bolso para pagar advogados e se defenderem desses processos. Portanto, é um conjunto de ações que eu tenho feito para que a gente melhore a sensação de segurança. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, mas para quem vive aqui, como nós, nós sabemos que nós precisamos melhorar muito, melhorar a sensação e melhorar a segurança na realidade. Por isso, eu quero agradecer, inclusive, você pelo apoio com a Guarda Metropolitana, que tem um papel fundamental no sistema de segurança. Nós estamos com mais policiais nas ruas desde maio, quando nós criamos a Operação Sufoco contra o Crime. Nós já conseguimos diminuir esses indicadores de furto e roubo. São Paulo, no crime contra a vida, é disparado o melhor estado do Brasil comparado a estados de primeiro mundo, mas nós temos que melhorar muito na segurança. É uma guerra permanente. Você que me conhece sabe que eu acordo e durmo pensando na questão da segurança pública aqui em São Paulo e também na questão da saúde, que são coisas emergenciais para a nossa população. Então, apesar de termos o estado mais seguro do Brasil, o governador está longe de estar satisfeito com a segurança. Nós vamos continuar empenhados, valorizando os policiais, treinando melhor os policiais e colocando mais policiais nas ruas com inteligência para desbaratinar as quadrilhas que existem em São Paulo para que a nossa população se sinta mais segura. Além disso, a segurança pública, Orlando, traz investimentos do mundo para São Paulo. E quando o dinheiro do mundo vem para São Paulo, para esses investimentos, a gente gera emprego aqui, gera renda aqui. Então, portanto, toda prioridade é a nossa segurança e nós vamos continuar perseverando no combate ao crime aqui em São Paulo. Só para fechar esse tema, logo que você assumiu o governo, você deu um indicativo duro. Você falou, olha, bandido que levantar arma para a polícia vai levar bala. Está mantida essa postura, governador? Está mandito, Orlando. Eu disse duas coisas. Primeiro, bandido que cometer crime em São Paulo vai ser preso e nós estamos esclarecendo os crimes que estão ocorrendo em São Paulo. Muitos crimes de latrocínio, assassinato. A nossa Polícia Civil, através do delegado Nico, está atento. Nós esclarecemos esses principais autores de crimes e estão presos nesse momento. E dei esse recado claro. Na mesma medida, Orlando, que eu peço para a nossa população não reagir contra assaltos, enfim, que porventura estejam sofrendo para preservar a sua vida, eu dou um recado claro aos bandidos. Não reaja contra a polícia que você vai levar bala. Então, em São Paulo, nós temos uma polícia bem treinada, bem equipada. Nós investimos muito em armamento, investimos muito em veículos para a segurança de São Paulo. Hoje, nós somos a única polícia do Brasil com veículos blindados em operação. Ou seja, muito investimento para que a gente continue tendo a melhor polícia do Brasil e o policial se sinta protegido e seguro de proteger a nossa população. Vamos lá, tem mais perguntas aqui para o governador? Vamos lá, está aqui. Maria Salles. Prefeito, quanto vai vacinar as crianças acima de três anos? Ontem você teve um posicionamento. É importante deixar claro que vacina, o PNI, o Plano Nacional de Imunização, é de responsabilidade do governo federal. E essa resposta eu também preciso fazer, depois ouvi o governador. Afinal de contas, quem vacina é as prefeituras. Pessoal, não há disponibilidade de Coronavac. Nós não temos estoques. Quem manda vacina para as prefeituras é o governo federal. Não estou falando isso para acusar, muito menos para polemizar. Nós temos aqui a melhor campanha de imunização. E não sou eu que digo. A sociedade percebeu isso, a nossa agilidade, a velocidade com que nós imunizamos. Se tiver vacina disponível, no dia seguinte nós começamos a aplicar. Então, precisa deixar claro que a responsabilidade da disponibilidade de vacina é do Plano Nacional de Imunização, que é do Ministério da Saúde. Porém, ontem, o governador de São Paulo tomou uma medida que nós podemos esperar, governador, e principalmente dentro deste calendário, quando terá vacina disponível com a sua atitude para a gente vacinar as crianças acima de três anos. A nossa expectativa, Orlando, que é, na segunda quinzena de agosto, esses materiais importados pelo Instituto do Butantan cheguem aqui ao Brasil e o Butantan possa processar e transformá-los na Coronavac para crianças de três e quatro anos. Você explicou muito bem. Eu fiquei aguardando o Ministério da Saúde fazer o pedido de compra do Butantan. Isso até agora não aconteceu. Por isso que nós determinamos que o Butantan se antecipasse e pudesse fazer o pedido desse insumo para produzir a Coronavac aqui em São Paulo e ali no Instituto Butantan e depois fornecê-los ao Ministério da Saúde. Então, a nossa expectativa é que, no final do mês de agosto, nós tenhamos vacinas suficientes para que todas as prefeituras possam iniciar e concluir a vacinação de crianças de três e quatro anos. Algumas cidades no Brasil têm tomado decisões de iniciar essa vacinação, muitas delas porque tem estoques de vacinas que não foram aplicadas em doses de reforço para adultos anteriormente. O fato é que nós estamos tomando aqui a providência adequada de antecipar essa importação, antecipar a fabricação para que a gente tenha vacina para todas as crianças. São Paulo entra nesse assunto como um fornecedor de vacina para o Ministério da Saúde através do Butantan e por isso que nós estamos agilizando esse fornecimento e também vai entrar no momento de distribuir essas vacinas para todas as prefeituras. Mas é importante nós vacinarmos as crianças, é importante a gente reforçar a importância da vacinação para os adultos, doses de reforço. Tem um problema sério de comunicação, Orlando. Muitas vezes a população não sabe a hora de tomar a sua dose de reforço. O fato é que a vacina resolve. Nós não temos mais a doença do Covid que a gente tinha lá atrás. Então, temos que estar atentos ao calendário e também vacinar agora as crianças de 3 e 4 anos. Muito bem. Rodrigo, você nos últimos meses fez fortes investimentos aqui em São Bernardo. Então, eu quero agradecê-lo. Não é uma sabatina que é um diálogo. E é importante que a população de São Bernardo saiba que o governo de São Paulo, sobre a sua gestão e o seu comando, tem feito investimentos como nunca fizeram em São Bernardo do Campo. Primeiro, eu queria lembrar. Nós iniciamos as obras da Ponta Estalhada, que vai ligar a Robert Kennedy, Avenida dos Coros, o investimento do governo do Estado de 120 milhões de reais. É o maior convênio do governo do Estado, Rodrigo, da história de São Bernardo do Campo. Então, primeiro, o nosso muito obrigado pelo seu compromisso e comprometimento com a nossa população. E hoje, eu não vi ainda, o nosso secretário João Albucáter estava acompanhando. Foi a abertura da proposta do edital do Alvarenguinha, que você esteve aqui anunciando. É um investimento de 75 milhões para São Bernardo do Campo, para a região do Grande Alvarenga, deixando claro que a ótica do seu governo investe na periferia, investe na região central. Então, eu não posso aqui me furtar, até porque, senão, a dona Carla Morando vai puxar minha orelha depois, porque eu não agradecer. E agradecer a quem faz não é simplesmente um gesto, é uma obrigação. E essa obrigação nós temos em São Bernardo do Campo pelo volume de investimentos que você vem fazendo no esporte. Foi na sua gestão que nós trouxemos para a nossa Arena Olímpica, o centro de atletismo que estava no ginásio de Ibirapuera, com o investimento do governo do Estado para cá, o centro, o maior centro de judô do Brasil hoje, está em São Bernardo, em parceria com a Secretaria de Esportes do Estado, o projeto Alvarenguinha, os nossos bons pratos, e eu não posso jamais, Rodrigo. No momento mais difícil da humanidade, vocês fizeram um forte investimento para que, em tempo recorde, a gente pudesse inaugurar o Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, que está funcionando. A pandemia está passando. O hospital é um patrimônio da cidade, e uma marca muito importante do seu governo com São Bernardo. E agora, você autorizou 10 milhões para a gente equipar o nosso futuro Hospital da Mulher, que, a partir de setembro, as obras estarão entregues. Então, eu queria aqui, antes de mais nada, agradecer ao seu empenho, à sua coragem, a sua boa gestão e, principalmente, a sensibilidade com o São Bernardo do Campo. Não é cordão. Todo investimento que você faz é para a nossa população. É óbvio que o prefeito fica grato, e eu sou grato, porque nós é que somos cobrados todos os dias. Mas, de antemão, queria aqui agradecer muito o seu compromisso com a cidade e com a população da nossa São Bernardo do Campo. Orlando, é uma alegria poder, nesse momento, como governador, celebrar essas grandes parcerias com São Bernardo do Campo, uma das cidades mais importantes do nosso estado de São Paulo e do Brasil. Você citou obras na área da mobilidade urbana. O riaduto estalhado ali na Robert Kennedy será fundamental para a fluidez do trânsito em São Bernardo. Você citou obras na periferia. Há quantos anos o Alvarenguia não estava aguardando as obras de urbanização. Um lugar lindo de São Bernardo que precisava desse investimento. E agora esse investimento será realizado pelo governo de São Paulo. Nós citamos, no início da nossa live, a questão do Bom Prato. Nós citamos também as obras importantes que nós estamos realizando também na área da saúde. Temos o anúncio do Ami Mais, do Lucimontor. Ou seja, são vários equipamentos e parcerias que a gente celebra com São Bernardo. Porque a melhor forma de aplicar o dinheiro público, Orlando, é no município, é onde as pessoas vivem, é no local onde as pessoas precisam do atendimento e do serviço público. Por isso que eu sou um governador municipalista, porque eu sei que as pessoas moram nas cidades e vivem nas suas regiões. Então, todo o apoio que eu puder dar às prefeituras e aos municípios, eu tenho dado para que a gente consiga avançar na entrega da política pública e na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Agora, Orlando, eu e você sabemos que a gente vive num país desigual, num Estado desigual, onde temos muitos desafios para vencer. Então, por mais que a gente celebre essas nossas conquistas, e acho que nós temos que celebrar, temos que efetivamente mostrar à população o que nós estamos fazendo, a gente sabe, eu e você, que nós estamos olhando para frente e ainda temos tantos outros desafios para vencer. E eu quero também reforçar ao seu lado o meu compromisso com a cidade de São Bernardo, com o ABC. Nós estamos com obras estruturantes que já se iniciaram na região, como o BRT, ABC, recursos que são importantes no futuro da cidade, também na área da saúde, na área da educação, ensino profissionalizante, escolas de tempo integral. Nós temos ainda uma parceria longa para os próximos anos, para que a gente continue ajudando o desenvolvimento de São Bernardo. Por isso, eu fico feliz de poder, nessa sua live, prestar contas de parte do que nós estamos fazendo juntos. Olha, mais uma vez, eu pediria quem está no Face e tem Insta, migra por Insta. Infelizmente, o Face não nos permitiu fazer esse diálogo simultâneo. É uma pena, mas é uma ferramenta pela qual o controle não é nosso. Nós usamos a ferramenta. Vocês estão me ouvindo perguntar ao Rodrigo, mas, infelizmente, não estão ouvindo as respostas dele pelo Face. Quem está no Instagram está nos acompanhando muito bem. a gente tenta usar a ferramenta da melhor forma, mas a ferramenta precisa nos ajudar. Rodrigo, eu vou fazer um ping-pong e tomar liberdade e pedir para ser mais breve para que as pessoas possam ter... As pessoas estão aqui. A Jussara Maria. Rodrigo, São Paulo nunca teve uma vice-governadora mulher. Não está na hora disso acontecer? Já passou da hora, Orlando. Você sabe que a questão da composição da chapa, de vice, de senador, depende de muitas circunstâncias, dos entendimentos entre a coligação. Eu vou fazer a minha convenção no dia 30, no próximo sábado. Todo mundo está convidado. Vai ser lá no ginásio do Ibirapuera, na capital, e todos estão convidados para participar. Vamos aguardar o desenvolvimento até lá da nossa coligação para avaliar. Mas eu sempre defendo que nós precisamos de mais mulheres e mais jovens na vida pública para respelhar o que é a nossa sociedade. nós precisamos ter mulheres em cargos de comando, mulheres na política. A Carla Morando é o nosso grande exemplo aqui de São Bernardo, enfim, que começou como primeira dama e esposa do prefeito e hoje é uma grande deputada estadual, não só que defende São Bernardo, mas defende todo o estado de São Paulo. Então, mais mulheres na política. É isso que eu defendo. É isso aí. Vamos lá. Marina Silva, governador, e como fica a situação da linha 20 do metrô? É a linha rosa. Olha, é uma importante pergunta, Marina, porque nós já contratamos o projeto da linha 20, que vai ligar ali a região da Lapa, Pinheiros, até a cidade de São Bernardo, até o ABC. Nós estamos já com o projeto contratado. No final do ano, começo do ano que vem, o projeto vai estar pronto. Em paralelo, eu já determinei que a equipe do metrô busque alternativas de financiamento para assim que o projeto estiver pronto, nós já sabemos como é que nós vamos caminhar com a construção da obra. Nós estamos fazendo o BRT nesse momento, mas não esquecemos do sonho que vai se tornar a realidade do metrô no ABC através da linha 20. Rodrigo Mendes, você está colocando o programa Viver Melhor no DR. Esse programa será levado para outros bairros de São Bernardo? Essa é a nossa ideia. Ali na comunidade do DR, ali do lado da Anchieta, nós já concluímos o trabalho. Foi a primeira comunidade que nós aplicamos esse projeto, Orlando. É um projeto importante que reforma a casa das pessoas. O Estado nunca pôde fazer isso. A gente podia fazer rua, guia, sarjeto, urbanização, mas reformar a casa, nós não podíamos. Nós conseguimos vencer essa etapa e esse programa Viver Melhor é muito importante. A comunidade do DR, ali na beira da Anchieta, é um exemplo disso. Você pode olhar ali, não só as casas tão bonitas e coloridas, mas se você entrar ali dentro, você vai ver que muita obra foi feita. É a melhor forma da gente dar dignidade à nossa população. Teremos mais bairros em São Bernardo e em todo o Estado de São Paulo que vão receber o Viver Melhor. Muito bom. Cleiton Santos, governador, você fala que não é de direita nem de esquerda. Hoje, no evento no interior, você elogiou o presidente Bolsonaro. Você pretende apoiá-lo? Eu agradeci o presidente, Orlando. Por quê? Porque hoje o presidente mandou um projeto de lei para o Senado Federal de um empréstimo de 500 milhões de dólares para o Estado de São Paulo, para o governo, para que a gente possa ter dinheiro para a execução das obras da linha 2 do metrô. E, como eu sempre disse, o meu partido é São Paulo, eu defendo os interesses de São Paulo e, em nome da população de São Paulo, eu agradeci o gesto do presidente. Nós já estávamos há anos esperando esse empréstimo e hoje o presidente assinou e mandou para o Senado Federal. Nada mais justo do que a gente reconhecer esse trabalho e foi isso que eu fiz lá no Pontal do Paranapanema hoje. Governador, tem previsão de entrega? Tem muita gente perguntando, eu estou olhando aqui no Insta, no Face, sobre o BRT. As obras foram iniciadas, eu mesmo sou testemunho que estou aqui na cidade. Qual a perspectiva de ter o BRT funcionando, considerando que é uma obra que vai atender São Bernardo, Santo André, São Caetano, chegando até o Terminal Tamando do ATI e, pela primeira vez, conectando o transporte coletivo do ABC ao metrô de São Paulo? Olha, a obra já começou, Orlando, agora que ela vai pegar velocidade a partir de agosto. As últimas licenças ambientais estão saindo nesse momento e eu não tenho dúvida que o ano que vem grande parte do BRT ABC já será uma realidade. Um BRT de extrema qualidade, eu não tenho dúvida que a população vai adorar esse serviço público que vai ser prestado através do BRT, ligando já ali com a capital, ligando com a estação do metrô. Então, o BRT começa agora a avançar rapidamente nas suas obras e eu não tenho dúvida que em 2023 ele já será uma realidade para a população. Vamos lá, tem mais aqui de roteiro. Ora, queria lembrar que o governador Rodrigo Garcia também publicou o decreto criando a AME mais em São Bernardo do Campo, que é mais uma conquista importante da saúde. Eu não posso me furtar. Além disso, este ano foram aportados para que pudéssemos manter a qualidade do Hospital de Clínicas de São Bernardo, depois do Hospital Mário Covas, que é do Estado, é o maior hospital de cirurgias eletivas e alta complexidade de todo o grande ABC, em 80 milhões de reais. Então, aqui a gente tem um compromisso e a obrigação de relatar a verdade, principalmente de quem está fazendo pelo nosso grande ABC. Tem várias perguntas, Rodrigo, sobre o programa de escola em tempo integral. Se tornou uma prioridade do seu governo? Gostaria que você falasse um pouco acerca do assunto. Orlando, nós tínhamos 100 mil alunos estudando em escolas do Estado de tempo integral até o ano de 2019. Hoje, nós temos 1 milhão e 100 mil alunos. Nós crescemos 10 vezes o número de alunos em escola de tempo integral. Então, muita coisa foi feita. Nós estamos na consolidação dessa grande expansão do ensino de tempo integral e agora queremos avançar ainda mais para que todo aluno do Estado tenha a oportunidade de estudar em uma escola de tempo integral. Só uma mãe ou um pai sabe quanto é importante para o seu filho ou filha estudar em dobro, se alimentar em dobro e aprender em dobro na escola. Então, esse é o futuro de São Paulo. Nós temos as crianças estudando de tempo integral. Além disso, Orlando, eu tenho também tomado tantas outras decisões desse momento que o Brasil está vivendo justamente para que a gente ajude a população nessa retomada econômica. A gente sabe que o custo de vida está alto. Nós somos o primeiro Estado do Brasil a reduzir o ICMS da gasolina, do gás de cozinha. Essa semana, nós reduzimos também do etanol. Nós conseguimos prorrogar o aumento das tarifas de pedágio para o final do ano. Tudo para que a gente diminua o custo de vida da população nesse momento que é tão difícil. Hoje, a gente sabe que o dinheiro não está chegando até o final do mês. A inflação está levando o salário da nossa população embora. Então, tudo que o governo puder fazer para ajudar a nossa população, eu, como governador, tenho feito. E a gente sente que isso está surtindo efeito. Nós vamos conseguir diminuir a inflação com esses gestos feitos, por exemplo, aqui em São Paulo. Nós vamos conseguir ajudar a nossa população nesse momento difícil. Agora, nós estamos preparando o nosso Estado para o futuro. Porque o melhor programa social que a gente pode é o emprego. E hoje, com as obras que estão em andamento, com aquelas que nós estamos contratando e um conjunto de outros serviços que nós estamos fazendo, Orlando, vai continuar fazendo São Paulo esse melhor Estado do Brasil. Que nos orgulhe a todos que vivemos aqui. Fernando, eu tenho duas perguntas aqui do cotidiano. A gente tem a liberdade aqui, eu vou usar a mesma que fazem comigo e com você. A Sara Souza está perguntando se eu e você usamos o mesmo gel no cabelo. Eu não uso gel, Sara. Dá uma olhada. O cabelo aqui arrumadinho mesmo. agora o governador eu não sei se ele usa gel lá ou não. Aí você me responde. O meu gel, Orlando, é segredo de Estado, viu? Eu uso pouco, já estou disfarçando meus cabelos brancos, mas enfim, o Orlando não usa gel mesmo não. O cabelo dele é arrumadinho mesmo. Vamos lá. Daniel Pereira, e esse gosto pelos carros antigos? Aí, o meu pessoal já sabe, Rodrigo e o teu. Da onde vem a história do Fusca? Olha, o Fusca foi, enfim, o primeiro carro que eu dirigi na minha vida, você sabe, você falou, Orlando, eu venho lá do interior de São Paulo, lá da região de São José do Rio Preto, e sou apaixonado por Fusca. E a minha filha, a Isabela, minha filha do meio de 22 anos, é apaixonada por Kombi. E ela já está aqui na orelha do prefeito Orlando Morando, que adorou a Kombi que o Orlando tem, para que o Orlando consiga alguma Kombi para ela poder comprar. Ela já está juntando dinheiro, viu, Orlando? Então já já vou ter que comprar uma Kombi para a Isabela. Agora, a história da Volkswagen se confunde também com a história de São Bernardo do Campo, mas eu diria que a questão da Kombi, do Fusca, é aquilo que desenvolveu o nosso país, foram os primeiros carros que chegaram no Brasil, desenvolveram o Brasil. Eles são simples, mas resolvem o que a gente precisa no nosso dia a dia. Então realmente eu gosto muito do meu Fuscão. Quando eu posso, eu sempre dou uma volta com ele e é uma alegria a gente poder ter esses momentos de descontração, né, Orlando? Com certeza. Eu sou apaixonado pela minha C10, pela minha Kombi e passar essa correria nós vamos andar de carro velho. Rodrigo, nós somos britânicos, até passamos um pouquinho pela importância da sua presença na nossa live, mas olha, de antemão eu queria primeiro agradecer o seu empenho, o seu trabalho pela nossa cidade, pelo grande ABC. Segundo, agradecer por você governar um estado tão importante e você com tanto dinamismo. Hoje nós fomos até o interior juntos, recebi o seu convite, mas antes de decolar, você já havia feito uma agenda historiando a linha 6 do metrô, onde você me falava que tem 9 mil pessoas trabalhando. Então de antemão, além da minha gratidão, minha, da Carla, de todo o nosso grupo político, quero desejar muita sorte, muito sucesso, que Deus continue te protegendo para que você possa continuar essa caminhada tão dura, difícil, mas que realmente muda e melhora a vida das pessoas. Muito sucesso, que Deus te proteja. Amém, Orlando. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar um pouco com a população de São Bernardo através da sua live, reforçando aqui o nosso compromisso com a cidade. Eu me apresento sempre como novo governador de São Paulo, mas não alguém que chegou agora na vida pública, alguém que construiu tijolo a tijolo uma carreira dedicada a São Paulo. Eu amo São Paulo, Orlando, você me conhece há muitos anos, eu faço da vida pública um sacerdócio de dedicação ao meu semelhante e trabalho todos os dias no mundo real, acordando muito cedo, dormindo muito tarde, ouvindo a nossa população, um governo que ouve mais erra menos e você sabe que eu sempre fui uma pessoa que escuta bastante, que procura conciliar os interesses, mas tomar decisões para que a gente possa avançar. Por isso que sempre que me perguntam se eu vou levar São Paulo para a esquerda, para a direita, eu falo que eu quero levar São Paulo para frente. O Brasil está sofrendo muito com essa guerra ideológica que não está resolvendo o problema real das pessoas. E nós estamos aqui governando no mundo real, tomando decisões importantes para melhorar São Paulo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. São Bernardo, pode continuar contando com o governo de São Paulo. Parabéns pelo trabalho que você realiza como prefeito de uma das cidades mais importantes do Brasil. Estamos juntos para trabalhar por São Paulo, por São Bernardo e com isso ajudar o nosso país. Boa noite a todos. Obrigado, bom trabalho, Rodrigo. Grande abraço, sucesso. Um abraço. Olha, pessoal, peço desculpas à galera do Face. Nós tivemos problemas de conexão e vamos colocar na íntegra a entrevista que nós fizemos com o Rodrigo no Insta. Vai estar disponibilizado para você que está nos acompanhando sempre pelo Facebook. De toda forma, eu quero agradecer muito, como sempre, a sua participação do Face. Você que teve o privilégio do Insta hoje de poder acompanhar ao vivo esse nosso bate-papo com o novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Tenham todos uma ótima quinta e Deus proteja a todos. Semana que vem nós estamos de volta. Um grande abraço. e Deus proteja a todos.